Como tinha rogente, me ajudou muito Tão te ama, né? Liza Obrigada a todos Agora que vai começar aqui Vamos cantar mais um, Lívia Mais um? Canta mais um aí pra o povo agradecer e te aplaudir Você merece muito E todos que estão aqui te adoram E já tem o seu fã clube aqui na nossa cidade de quatro, com certeza Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar, não vê o que dá No teu cavalo preto, no meu cabelo, ao vento E o sol parando nossas roupas, um varal Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar, não vê o que dá